Olá meus amigos do YouTube, vamos aqui para mais um vídeo. Vamos lá, as caixas não acabam, tá? Ainda é que eu tô, só pra você ter uma ideia, tô colocando de 8 em 8 caixas aqui e já vou aí bem no terceiro vídeo aí ou mais e tá aqui mais caixa e tem muita caixa, viu? Então vamos aqui para mais uma caixa aqui, vou ver aqui se eu consigo ver o que tem aqui dentro. Como eu falei, muitas caixas aqui é muito lixão mesmo, tá? Mouse, fonte de notebook, adaptadores aqui, tem muito, não sei se tá vendo para vocês verem aí, ó, controle, é, muita coisa, deixa, né, lanternas, alguns fios que eu guardo para, por uma necessidade, tá? É, e muito preguesso mesmo, que, placas, coisas, é, isso aí, muito controle, algumas coisas que a gente pode usar, que esses controles aqui, pessoal, eu sempre gosto de guardar, é, não sei se tá, vocês conseguiram ver aí que a caixa tava alta aqui, eu não vi, ó, mas eu gosto de guardar controles, tá? É, essas lanternas, esses fios aqui, essas coisas eu gosto de guardar, por uma necessidade, fora as outras coisas pequenas, né, que tem, tá? Vou tirar aqui essa caixa logo, para me ganhar mais espaço, é, mostrar aqui, essa outra aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, vamos ver o que é que tem dentro dessa caixa aqui de breguesso, tá? Acabo VGA, sempre aqui é que eu guardo eles, tá? Porque é uma necessidade, algumas fontes, é, alguns breguesso aqui, deve ser uma fonte aí também, de notebook, alguma coisa, coisa antiga, né, alguns cabos aqui também, eu gosto de guardar esses cabos aqui de, de câmera de segurança, sempre é bom você ter isso, fotos, tem fotos aqui, tiga, coisa, como aqui é antigo, né, tem muita coisa aqui, né, tem muita coisa aqui antiga, até foto tem no meio, mas tem cabo aqui, tem, você vê aqui, que tem cabo de segurança, VGA, essas coisas, é, tem algumas placas aqui também, ó, você vê que tem, placa de, de vídeo, né, de PC, é, o cabo aqui é uma fonte, tá, que tá aqui dentro, vamos tirar aqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver, só pra vocês não olharem, aqui tem umas coisas que, já é novo, aí como é novo, já fica nesse saquinho aqui, pra, pra, pra não ter esse problema, tá, é, algumas placas, que, não sei, nem do, realmente do, aqui é uma época que eu comprei um osciloscópio, ou, um, desculpa, um, um microscópio, né, pra ver, bastante coisa aqui, bastante coisa aqui, de livro, muito sucato aqui, tá, mas, é, mais sucato do que, o lixão, muito lixo, essa coisa aqui, tá, deixa eu ver aqui, essa, essa outra caixa, pessoal, como eu disse, eu, tem coisa aqui que eu não sei não o que é, isso aqui é um óculos, né, vai ser um óculos, é pra, é pra ser, né, um óculos aí, que, sei nem se se usa mais isso aqui, que, eu acho que eu nunca nem usei, quem deve, o mesmo menino que deve usar esse, esses óculos aqui, né, ó, de, já tá aqui, é um antigo aqui, tá aqui, vai, o jeito aí se acabar aqui, né, é, um antigo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar de volta aqui, eu nem consigo colocar de volta, ó, ficar aqui, tem revista, eu tenho os modos da CPA, tá, que eu, eu estudo, aí eu pego, já, já imprimo, tá, ó, o meu, na estudo CTA, eu já deixo, eu imprimo eles, pra, pra facilitar a vida, tá, e eu, bastante HD de notebook, ó, também aqui, ficado aqui dentro, né, deve ser também antigo, né, 320GB, aqueles outros que a gente viu nos primeiros vídeos, ó, 320, aqueles outros já eram mais modernos, já eram 500GB, 1TB, coisa desse tipo, esse aqui é mais antigo, e aqui tem, tem algumas lâmpadas, se tá aqui dentro, é porque provavelmente tá funcionando, tá, é, que não tem lógica de tá aqui e não tá funcionando, agora tem bastante coisa por aí, que eu também não tô nem, nem conseguindo ver, né, mas, como é que se diz, é, bocalzinho, mas deixa que é, depois a gente testa, é, vamos ver aqui, pegar mais outra caixa aqui, não sei se o vídeo aí, pessoal, tá dando pra vocês verem direitinho, é, o que a gente tem aqui, tem alguns fios, né, ó, de, também, eu acho que é certificado de rede, alguma coisa desse tipo, ah, pessoal, tem um, um microscópiozinho aqui, ó, tá, ó, é, pra usar também, eu nem uso, tem muita coisa, pessoal, que eu, é, que eu nem uso mais, tá, fica aqui, e coisa que, é, isso aqui é um bichinho do patinete elétrico, né, que, tem ali, é, mais cabo aqui, HDMI, mais cabo VGA, tem aqui um estabilizador, estabilizador, né, que quebrado aqui, mas, eu não sei porque tá aqui, depois eu jogo fora, ou saio pra fazer alguma experiência, alguma coisa desse tipo, tá, e, pegar logo essa aqui, que tá pouquinho, né, é, aqui eu tenho um aspirador, que, às vezes, você precisa, pra, pra enxugar alguma placa, que você lava, né, se lava, às vezes, a placa com, pontinha, né, ou, alguma coisa desse tipo, com, querosene, alguma coisa, se você quer dar uma enxugada, isso aqui deve ser lixão, porque isso aqui é fonte de computador, tá, pessoal, então, isso aqui vai, lixão, então, muita coisa aqui vai, aqui é adaptador de HDMI, ó, várias, bichinhas pra HDMI, então, muita coisa aqui vai ser lixão, aqui nessa, nessa caixa, tá, nessa caixa, vamos ver o que é que tem aqui, logo, nessa aqui, que tá pesada aqui só, vocês estão conseguindo, ver aí, tá, isso aqui é uma fonte, tá, uma 32LS400, uma fonte de TV, provavelmente isso aqui é uma TV já, que eu desmontei, tá, ó, a tela deveria tá quebrada, eu desmontei, aqui, mas não tá no saquinho, né, quando não tá no saquinho, pessoal, provavelmente, é, ou não tá boa, não tá funcionando, uma coisa assim, tá, mas, fonte, a placa de TV, breguesso, é, aqui, aqui, plaquinha de monitores, alguns cabos aqui, microfone, mouse, algumas coisas aqui, ó, é, aqui, mais placa de TV, mais placa de TV, tá, é, fonte, fonte, mais fonte, de monitor, monitor, eu acho que é de crédito de TV, monitor, é, tem muitas coisas aqui, pessoal, que eu desmontei, meio lixão mesmo, tá, fonte, coisa antiga, de mouse antigo, coisa antiga, que, como eu falei pra vocês, tem coisa aqui, que tá com bem uns 10 anos aqui, tá, então, é muita coisa antiga, algumas placas, algumas coisas antigas aqui, que eu nem uso mais, tá, ó, ponta, essa fonte de computador, tá, é, coisas bastante antigas, que estão por aqui, tá, depois eu vou, eu vou tá vendo, vou jogar essas coisas aqui, nessa outra caixa, mais espaço, isso aqui, é, provavelmente, lixão, tá, pessoal, só pra ter uma ideia, já tem umas 20 caixas aqui atrás de mim, fora as outras que a gente nem viu, tá, eu tô trazendo de 8 em 8, tá, eita, aqui tá, daqui a pouco aí saiu um rato por aí, tá, isso aqui é um suporte de TV, aqui, coisa que eu já sei, que é, é luvas, né, tem, a vez que eu guardo essas luvas pra, aqui estática, né, pra, mexer, outro teclado, outro, é, esses seis aqui, na verdade é um rádio, um rádio, tá, alguma coisa, um rádio antigo aqui, é, agora só, pesteirinha aqui do, deve ser do meu menino, tá, pinguim, essas coisas de, quem não tem o que, que gastar dinheiro aí, começa a ver esse, esse boneco, boneco, ó pessoal, interessante aí, tá, ó, também que, nem uso muito, né, o nosso bichinho de, nossa lupazinha, e o bichinho de, conectar aqui o, de segurar a componente, tá, nossas garrinhas de jacaré, de segurar a componente também, esquecido aqui dentro do, desses lixão aqui, tá, bastante boneco, pequeno, que quer boneco, por isso que eu acho que deve ser do meu, do meu menino, qualquer dia, voltar o meu, meu coro de criança, né, tem mais controle, qualquer dia montar alguma coisa, já tem um bonequinho aqui, qualquer dia montar um, uma light, né, já tem um bonequinho aí, tá, só interessante, isso aqui é de forno, né, de, aquecedor, depois eu vou dar uma olhada, porque que isso tá aqui, porque isso aqui é lixão, tá, vou devolver isso aqui, que é o lixão mesmo, esse teclado aqui, teclado sem fio, tá, ó, mas, teclado sem fio, tá faltando algumas teclas aqui, então, se tá faltando algumas teclas, é porque não, não tá legal, né, faltando duas teclas, e aqui é, a lurrazinha que eu mostrei pra vocês, e só, provavelmente isso aqui é esse, uma oriada de lixão, tá, pessoal, vamos pra última aqui, já tá passando aqui, de dez minutos, né, tá, vamos, vamos ver o que é que tem aqui, eita, a placa é aqui, é um tanto de poeira, poeira não, é o rato que, que roia isso aqui, então, deve ter bastante rato, daqui a pouco vai pular um rato aí, tá, vamos lá, pessoal, aqui é uma placa, tá, você vê que tem bastante componentes aqui, ó, você vê que tem bastante resistência aqui, bastante CI, é uma placa meio, meio antiga, né, mas tem bastante, um transistor aqui, tá, e essa outra, aqui é uma placa de TV, também é uma placa, vamos dizer assim, média, você vê que o alumínio aqui, ó, a qualidade do alumínio, não é uma qualidade, muito boa, que nem aquelas que a gente viu, no outro vídeo, mas é, e outra placa de, de TV também, tá, outra placa de TV, é que o alumínio já é bem mais fornido, ó, mais, placa mais pesada, tá, bastante placa aqui, ponta, é, e outra placa também, isso aqui, às vezes eu desmonto TV, que tá ocupando espaço, aí eu desmonto aí, caixota aqui dentro, né, às vezes tá sem tempo, ponte, né, pontezinha, outra placa aqui, ó, tá, tem uma placa aqui, deve ser de ar condicionado, deve ser um pouco desse tipo, caramba aí, tanto de alumínio que tem aqui, pesado, uma placa resistente, aí você faz uma vistoria assim, você faz essa vistoria olhando, aí, às vezes a placa dessa é fácil de consertar, mas o pessoal pega e não entende, aí já descarta, né, mas, só eu olhando aqui, ó, eu não tô nem analisando a placa, eu já percebi que esse capacitor e esse estão estourados, não sei se dá pra vocês verem aí, ó, estufado, estufado, entendendo, e às vezes, você faz uma vistoria assim, com visão mesmo, e você já nota que tem alguma coisa com defeito, né, mas pra, aí, outra placa T-Con, tá, T-Con aqui, bastante estourado aqui, ó, alguns componentes, danificados, e aqui uma placa gigante aqui, e essa é a mais pesada de todas, tem que fazer o que, o tanto de alumínio que tem aqui, que é corrido o alumínio, tá, vendo, vários chopp aqui, vários transformadores, também, o que tem aqui de, nessa placa aqui, pessoal, foto acopladores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, foto acoplador, isso quer dizer que tem meio mundo de fonte aqui dentro, tá, é legal, esse capacitor, ó, ele é, soldado de um lado, é como se fosse um pino de um lado, um pino do outro, ó, tranquilo, pois é, pessoal, é, isso aqui é, é o que tem dentro dessa última caixa aqui, tá, devolver aqui essas placas, essas placas, pessoal, é, provavelmente, eu vou estar me desfazendo dessas placas, tá, se alguém aí morar aqui em Fortaleza, tiver interesse aí em alguma, em alguma sucata dessa aí, entre em contato aí no canal, que aí eu, eu dou essas placas, algumas placas aqui, isso aqui, com certeza, se alguém precisar aí, tá, é, eu faço é doar, porque essas placas aqui, eu, aqui em cima, o que tá aqui em cima, é como se fosse, um estoque que não se usa, né, eu não tenho tempo de tá subindo e vendo, esse tipo de coisa, então, a gente usa mais no dia a dia, o que precisa, mas, subir aqui atrás de uma placa dessa aqui, é muito difícil pra, pra gente, então, aí desce e livrar de todo esse, esse lixão aqui, tá, beleza, pessoal, é isso aí, tá, eu vou, tá pegando mais caixa, fazendo mais vídeos, tá, quem tiver, é, curiosidade aí, de olhar junto comigo aqui, tá, fica à vontade aí, que ainda tem bastante caixa, eu vi aqui, eu tô treinando oito, pra vocês verem, tô oito de cada, e mesmo assim, ainda tem caixa ali, que parece que não mexi nem a metade, tá, pessoal, é isso aí, um abração, fique com Deus, e até o próximo. e até o próximo.